A gente fala de política agora aqui no SBT Meio Dia, Cláudio Prisco Paraíso esteve em Criciúma, lá no sul do estado, onde fez uma entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Criciúma, com Fábio Bresola, do Partido dos Trabalhadores. Prisco. Muito bem, agora o nosso entrevistado é o pré-candidato do PT Trabalhadores à Prefeitura de Criciúma, Fábio Bresola, que inclusive já foi candidato nas eleições de 2012 com uma grande votação. Bresola, satisfação tê-lo aqui. Tudo bem, Prisco, a satisfação é toda nossa, discutir a cidade de Criciúma, discutir esse planejamento que nós temos para a cidade, estamos à disposição tu e dos teus telespectadores. Vamos para o desafio? Vamos lá. Na verdade foi em 2013 que eu fui candidato, né? Ah, sim, porque foi uma eleição suplementar. Suplementar. Em 2012 o PT lançou o vice do PMDB e não deu muito certo. Aqui tem essa história do PT e PMDB na cidade de Criciúma. A época foi a romana, né? Foi a romana com o Serafim de vice. Isso. E aí acabou aquela eleição, o Clésio foi vencedor daquela eleição, mas a justiça não deixou ele assumir. Aí houve a eleição suplementar, uma eleição de 30 dias de campanha. Eu nunca tive cargo público de nenhuma natureza. Foi a primeira candidatura? Eu fui candidato a vice do Décio, veja bem, também de uma forma inusitada. Em 2008, faltando 17 dias mais ou menos para a campanha, eu estava no PDT na época, saiu o candidato do PDT e eu entrei faltando 17 dias. E agora mais uma fez de uma forma, em 2013 mais uma fez de uma forma inusitada. Então dessa vez vai ser a eleição que vai estar mais desenhada dentro da naturalidade, da normalidade. É, vamos dizer que sim. A gente percebe, Prisco, que aquele molde, aquele modelo de campanha que a gente apresentou para a sociedade, pegou. A porta abriu. A gente percebe que dá para entrar. Eu fiz uma campanha sem agredir ninguém, eu fiz uma campanha sem falar mal de ninguém, sem chamar ninguém de ladrão, pensando na cidade de Criciúma. Praticamente fez a votação do PMDB, que já administrou a cidade em várias oportunidades. Eu disputei com o Márcio Burigo, que teve o apoio do Clésio Salvaro naquele momento, que foi muito forte. Disputei com o Ronaldo Benedetti, deputado federal, ex-secretário de Estado. Disputamos com o Américo Faria, que foi candidato a governo de Estado, se não me engano também. Fizemos uma votação boa. E agora, com o desgaste do PT Trabalhadores, impeachment de Dilma Rousseff, isso tudo não vai atrapalhar o projeto? Então, a gente percebe claramente, Prisco, que as pessoas, pode ser que atrapalhe um pouco, sim. Mas a gente percebe claramente que as pessoas querem que resolvam os seus problemas. As eleições municipais, elas tendem a ser, de fato, municipalizadas. E é nisso que nós estamos apostando. Eu, há três anos, venho discutindo com a sociedade, venho discutindo com a população, qual é o melhor modelo de gestão que a gente quer. E qual é esse modelo? Criciúma vive hoje, Prisco, uma briga, uma instabilidade política muito grande. E isso, desde a cassação do prefeito Décio Góes, vem nisso. As eleições, elas vêm ou na justiça, ou no tapetão. Então, chegou no momento de nós termos um prefeito de verdade. Um prefeito que, se ganhar, não vai ser cassado. E um prefeito que não fique fazendo a campanha, querendo caçar ninguém. Então, esse é o nosso primeiro desafio. É criar essa segurança política na cidade de Criciúma. Isso faz com que venha mais investidores. Isso faz com que não haja trocas a todo momento de secretários, de formas diferentes de administrar. E nós estamos muito bem pautados nessa linha. E quais são as grandes demandas hoje da cidade de Criciúma? Criciúma é uma cidade polo, Prisco. E aqui, tudo vai ser mais difícil. Então, a saúde, se é difícil numa cidade menor, aqui vai ser maior esse desafio. Porque as pessoas vêm de fora para estar aqui. A educação é da mesma forma, a mobilidade urbana é da mesma forma e a segurança também. Nós estamos hoje, Criciúma faz parte de uma região que é muito próxima à fronteira do Rio Grande do Sul também. Então, isso também tem um problema muito grande. Então, nós vamos atuar segmentado em cada área com propostas eficientes. Hoje, para você ter uma ideia, de cada mil empresas que abrem em Criciúma, 700 fecham no primeiro ano. Não tem uma política pública para ajudar essas empresas para que elas não fechem. Até para neutralizar um pouco o quadro nacional, que é de crise econômica, né? Sem dúvida. Tem que ter políticas, tem que ter incentivos para isso, né? O trânsito aqui também, nós temos uma topografia diferenciada. Tem uma avenida que é fundamental, a Avenida Centenária para a cidade de Criciúma, mas ela separa a cidade por dois lados. Então, nós vamos apresentar propostas muito consistentes, propostas que vêm de encontro àquilo que a população quer. É vaga na creche, é preparação dos professores, é uma economia mais forte, uma cidade com uma economia mais forte. Fábio Bresola, satisfação grande em conversar com o amigo e sucesso aí na empreitada. Prisco, a satisfação é toda nossa. Um forte abraço a todos os criciumenses, todos os moradores de Criciúma. E estamos muito motivados. Pode ter certeza que nesses três anos a gente trabalhou bastante para chegar a esse momento. Muito grato. Forte abraço.